Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém... Quero ver, quero ver, Suggers! Ai, ai, ai! Chega com dois! Uou, 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 uou Uou, uou, uou Cê tá com a camisa de Paris Aqui, meu mano, eu posso ser criança Mas, mano, cê sabe, eu sou mais atentado que a França Agora, você toma, você vai entrar em toma É certeza que hoje cê é o primeiro a beijar a lona Aê, você é o Cauã, você tá morto, uma lona Cê beija outro, eu uso pra esconder seu corpo Aê, cê não tá entendendo, eu não paro ni boi Então, cê tá ligado, foi onônimo E cê nem sabe o que que é isso, eu dou aula Aê, meu mano, a sua mente sabe que tá presa numa jaula E já que é jaula, é cela Agora, meu mano, cê tá ligado que você é Zé Ruela Aê, tiozão, cê sabe, eu injalo É pra falar de cela e meu pensamento é mais rápido que um cavalo Demorou, demorou, demorou Olha o gelo na caminhada Emice ruim no Maike é o seguinte Talvez você mande mais do que eu quando tiver mais de vinte Olha só, eu vou chegando agora O bagulho é muito louco e o Cauã tá remigora Falou que é atentado, cê tá moscando E ganha do Cauã O Arapes tá o quê? Ah, atentado Veja bem, é assim que acontece O bagulho é louco e o Cauã faz uma frase Não quero te deixar em pânico Você é um atentado avulso Eu sou o dono do Estado Islâmico Assim que eu faço desse jeito aí, moleque Fazendo bem aqui pra Raps tem aula de Rap Vamo'a lá? Barulho pra cima do Raps Barulho pra cima do Cauã 2A0 Cauã Recomeça Bye Bye Uou, uou, uou Mas aí moleque, sem querer te engerecer Minha camisa é do país Mas amanhã eu vou estar em luto por você Cê tá ligado, é a dica O bagulho é louco e o Cauã te discrimina Sabe por quê? Você não aceita Além das minhas rimas Tem a minha troca de mic é perfeita Olha só de um zão Assim eu tô falando Ideia muito louca Você aqui já tá mostrando Camisa do país Fazer um quiz 0800 Já matei mais um infeliz Assim, assim que acabou O bagulho é muito louco Pode ser, é sem conflô Saber por quê é Raps A gente respeita Ué moleque Ideia muito louco Do trap e até o bumbeb Representa em todos os beats O Cauã tá aqui no pique Você representa mais do que eu Sou em Dash Link Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Ó, ó Eu vou mandar mais que você Mesmo sendo criança 514 Já sou melhor que tu com 20 Cê não me alcança Ae meu mano agora Cê quer tirar Porque a rima é boa E cê não vai argumentar Dono do Estado Islã Me papo Tuma Quer espalhar o nome de Deus Com violência Não adianto Porra nenhuma Ae! Me conta roubou nada Mano na moral Cê sabe disso Eu sigo só na caminhada Ae tiozão agora Já acabou Ae! Não dá nada Não dá nada que essa Ae! Eu mostro o talento Sem B.O. A caixa até me parou Pra ir escutar melhor Minha rima De tão foda que ela é Então vai O Cauê meu mané Eu vou a capela Vai se fuder Mesmo cê sendo criado Santa Cruz Capela Eu represento mais do que você Então cê pode se fuder também Até porque meu mano Já vi que você não manda bem Então cê tá ligado mano Isso é fato Como é que é Ser criado santo e tá na sombra do rato Ae! Da hora mesmo agora Sem gracinha Calma cachorro Acabado Acabado Mas é isso ai Familiar Barulho pras rimas do Cauã Barulho pras rimas do Raps E quem que é terceiro grito O que? Sangue O cara é vilano Sacana Sacana Cê derrubou a torre gêmea Nae torre é masmorra É tipo rap gamer Titambula vivo Masmorra Ae! Essa cena entendeu a referência Até porque cê sabe meu verso é eficiência Porque a minha rima é aquela mina de pública Derrumei a torre gêmea Agora derrubou a torre A torre única Vai vendo ai moleque Faço desse jeito É o caô animando do flit de rima Derruba nem uma torre Eu invenci A torre que cê derrubou na vida Foi quando o seu wi-fi caiu Ei! Cê tá ligado meu mano Eu te vento rápido Cala a boca que eu sou fraco Meu wi-fi caiu Nós se reviram Nós é quebrada Nós é do tempo que a internet Ainda era discada Vai vendo Bagulho é louco Tu mudua Mas a sua geração nunca jogou bola na rua Não jogou bola na rua Não se açude mano Na moral você nem jogava boné de gude E empinava pipa Tá ligado? Eu não tenho medo Pode eu passar serão Porque eu que vou arrancar seu tempo Olha só O moleque é magrelo Sua pipa subiu minha Depois cê tomou relo É assim moleque Seu moiola Até porque é a sua mãe Que preparava as rabiola Cala a boca Que cê é retardado Mano é pipa assim Porque aqui cê quer o pau mandado Essa cê não entendeu Tá ligado? Eu sou sagaz Eu cortava seu pipa em cima São pau mandado É engraçado cê eu falo Você é o papagaz Eu só repete do que eu falo Veja bem aqui tiozão É o importante Porque o Cauã te corta da linha pura Sem tirar-te Barulho para a batalha Barulho para quem gostou Nas cimas do Arreps Barulho para as cimas do Cauã Cauã 2x1 Cauã 2x1 Cauã próxima fase Cê é cachorro